Abertura Eu vou atirar Essa é a minha vibe E o penino é real porque Meu filho tá de rife E o penino é real Tu vai entrar na Pachira ainda hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aeroporto de Congonhas Embarque imediato Embarque imediato Embarque imediato, porta 1-5 Vamo lá, Pbic, ó Quando eu tava indo pra Sampa Tipo, quando tu pegar o avião Só faltava eu velho A mulher tipo, tava Falou tipo, era o ultimo embarque Aí na hora que tava chegando perto do portão A mulher, você que eu matei Eu falei, é, corre Aí eu saí correndo Você que eu matei, eu, corre Só falta você Não, imagina você entrando lá no voo, tá ligado? Só tu entrando E todo mundo esperando lá Esse aqui é o atrasado Uma veia do meu lado, tá ligado? Ela pegou lá Porque ela teve que levantar Pra eu poder passar Que era a janela Ela ficou pirada, velho Eu tô lagado, nigrinha Ah, mano Ah, mano Meu amor de Deus Tá reclamando de 50 FPS Tô com 30, nigrinha Sim, mas eu tô gravando a 50 Ou a 60, por isso que ele tá lagado Entendeu Se eu tivesse gravando Se eu tivesse gravando a 30, tá de boa Mas eu tô gravando a 60, pô Aí fica lagado, tá ligado? Quando cai Faleceu 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 Da hora que esse aeroporto é da hora O avião fica dentro do Aeroporto aí, ó Faleceu, vai dar ruim essa, hein? Ah, o cara vai entregar, velho A conta que entregou é o famoso Fallen É o Yakuza Fallen? Ué O cara colocou mina, mano O cara botou a Claymode dentro do bomb Dá 9 nele aí Nossa, 55 FPS, 54, velho Tô lagado o game, velho Tô gravando 60, isso é bem chato Por que eu não acho ninguém, mano, nesse mapa, velho? Eu também não, velho Eu só acho isso incrível, entendeu? Uma piada Eu não acho ninguém Matei um, ó Nossa, o cara quase que me mata, velho Cover me Nossa Pelo amor de Jesus Cristo Cover me Não sei qual a bomb é, então eu vou pedir cover de novo Beleza, eu tô solo dentro do bomb, né? Beleza, que o meu time só quer matar, ninguém tá mentindo, né? Deu um tiro no pé, no dedo... Não, encravado no cara Tem um cara ali em cima, ó O cara tá com o Claymode aqui, velho Vou explodir Não vai botar isso aqui, não 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 pode Faleceu Morreu ou foi, nigrinha? Eu não, nigrinha Nunca morre Nunca morre Nossa, o cara foi esconder atrás de uma... sei lá, mano, que era aqui, tá ligado? Eu dei um tiro na unha dele, mano, na unha dele e morreu Meu Deus E eu não sei pra onde tem que ir nesse mapa como proceder Eu tô te seguindo, ó Tô bem aí, velho Ô, xixi, xixi Você morreu ou não? Tá me seguindo Não me segue que eu tô perdido Tá no lugar certo É Achei um Tem dois aí Tem dois aí, tem dois aí, tem dois aí Oi Oi Mania besta de trocar arma Eu achava que os cara tava indo pro bombe, mano, os cara tava voltando, velho Não, mas na hora que tu foi tirar a nota, eu falei, tem dois aí V-V-Vitória Peneca Só o Peneca vivo Peneca versus o Elad e Observem A bomba tá apertada, é no outro bombe, ele tá aí, fazendo o que? Ele tá fazendo o que, o Peneca? O cara não defusou, os cara perderam o Rony porque quiseram Ele tá parado desde aquela hora que tu morreu, ele tá parado no mesmo lugar, ó Ó o Peneca Ó o Peneca O outro tá fazendo o que ali, mano? Vou pegar O outro, ó, acabou anual e fui pegar a arma do cara Pra quê, mano? Vou pegar a arma do inimigo, velho WTF, velho Vou por aqui, ó, ninguém de novo Que ele deu bom pra mim, matei dois Eu vou deixar por fora aqui também, velho Não, por fora aí é meio tenso Vem muito cara aí Ah, esse bagulho é doido mesmo Bagulho é dano mesmo Eu tô aí aqui em cima Tem um cara de tai Ah, não FF Eu matava me inekis do cara, velho Sai em cima, Deus, sai em cima Eita porra Tem muito cara aqui, mano Tem mais aí Mato tudo, mato tudo Pulei em cima de 10 caras Tu tá onde, Niguinho? Tu sumiu, tu tá escondido, é? Eu tô lá embaixo dos caras, mano Tá largado pra caralho Tu tá escondido, Niguinho Eu não tava escondido não, Niguinho Eu tava aí dentro dos... Tinha 3 caras, era 4 caras ali, mano Quando eu pulei, velho Eu entrei dentro daquele bagulho ali Naquela casinha onde o cara jogou minhax Aí, ó Esse cara tá aí, ó Sim, mas eu tava escondido aí Que eu pulei aí, não vi Niguinho Os caras tacaram a flecha de mim Eu fiquei cego Não, mas os caras estavam lá atrás Eu pulei por cima dos caras, mano Eu pulei por cima dos caras, mano Eu caio lá embaixo, tá ligado? Aí tinha 3 caras, eu era 4 Aí eu corri, né, Niguinho? Bora, 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 bora Vários homens Bomba, bomba, bomba Vamos fazer uma bomba aqui no aeroporto Explodir tudo Hoje eu tô pesadão Opa, tem que ver Aqui a bomba lá deve É imortal esse arombada Bomba, não entrou, velho Fica aí Fica aí, fica aí Pra esquerda Eu não Tem, tem Tava atirando Agora é hora do duelo Vou plantar Cadê tu? Plantando Planta, planta, planta Vou matar na mini-ex, vou matar na mini-ex Pelo amor de Deus Olha o leque que eu tô, velho Só por Deus, velho Vamos Cai Vem um round, vem um round Claro que vou No leque que eu tô aqui Olha o cara que tá, mano Olha esse cara que tá Tô mais lagado que sei lá o que, velho Bomb defused Entregou o round, hein, ninguinha Eu entreguei, né Tu vai marcar o Magui e morre Eu entreguei Eu errei todos os tiros no cara, mano Fazer o rosto da Da vida louca, por favor Como é descendo, Toma não? Eu não, ninguinha Tu tinha travado ali e voltou É minha internet, né É Acre, né Bem-vindo ao Acre Olha o cara usando o coração aqui, mano Tu viu, safado? Vi Vi safado, safado carai, mano Se acocou ali, jogou o chocolate e... Comeu E eu tô lagadex, mano Não sei como é que eu tô matando isso Ih, eu tinha travado, pô Tinha travado Tinha caído e voltou, Tadeu Vai, vai Coringuinha, Coringuinha, Coringuinha Eu drop, faltou Mas nós matamos assim mesmo Porque aqui é o arco e porra Ai, caralho Mano, eu tenho muito azar com granada Vai Não, encravada de novo ali, ó Ah, velho Ah, velho Essa bomba, velho Tem mais outro lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Onde é que eu estou? Eita, porra O cara voou aqui Mais um aqui Eita, porra Só vai, ninguinha Ah, o que esse cara tá fazendo Na base, mano? Tomou uma Islaipada 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 Olha esse cara atirando Que nem eu O outro passou reto Ó, logo ele vai atirando Logo ele vai, logo ele vai, então Se liga nesse cara, o Yakuza Você viu? Tu não viu o pequeno não? Ele gastou sem bala, mano Ele passou reto O pequeno lá que tava naquela hora lá Eu vi, eu vi Ele passou reto Ele passou reto Ele foi pro bombe lá, marcar o bombe Eita, não tava nem aí Sim, tipo, ele foi marcar o bombe Tô nem aqui É, é, é... É, morri Tem nem saber Que os caras chegavam ali tão rápido Olha como ele vai Chama o bombe logo, meu irmão Vai É o que, ninguinha? Por aqui, ó 7 a 1 Os caras já estão Um arma aqui voando Tá vendo isso, ninguinha? Pega ela, pega ela Eu vi um cara aqui, já Quem chegou essa granada aqui Foto do véi, what the hell? Cadê o cara? Eita porra Cade aí, cade aí, vou morrer Ai, ai, ai Cê viu o Blanc da lavina ali? Aham Caguei dois HS ainda Foto do time Um foi aí? Foto do time Olha onde tu veio Cade, podia ser 5 ali Safado Isolado Isolado Olha onde vai Ó